Filmar Ferreira, divulgações, ocorrência do Tocantins O pega no guaxinim, 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 o meu amor não faz assim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim, só porque passei a noite não peguei no guaxinim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, não peguei nem pachinim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, meu amor não faz assim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, meu amor não faz assim O Portência do Tocantins Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito que esmanteio Zico dos teclados E a gente agradece o patrocínio do nosso amigo Fabrício Guimarães Delanjo Neto Siqueira Viu Mar Ferreira, divulgações O Portência do Tocantins A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doido, tudo querendo dançar O varendão tocando e nós botando empatorar 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 A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doido, tudo querendo dançar O varendão tocando e nós botando empatorar Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Eero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito que esmanteio E eu convido aqui meu grande amigo Rubistón da banda efeito Pra fazer participação aqui com a gente Alô Rubistón Deixa comigo meu parceiro Edilson E forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Forró pra ser bom tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós votando pra adorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmanteio Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmanteio Valeu os parceiros do Forrozão Zinco dos Teclados Tamo junto meus amigos Zinco dos Teclados Zinco dos Teclados Essa vai especialmente a meu grande amigo Serginho Souza Muito obrigado pelo patrocínio Vilmar Ferreira, divulgações Sozinho a te procurar Mas não me encontrei Andando pelas ruas Na procura de quem amei Quanta fácil ficar sozinho Longe de você A distância me maltrata Eu não consigo te esquecer Saudade de um amor Que eu convivi só com você Sozinho a te procurar Sozinho a te procurar Mas não me encontrei Andando pelas ruas Na procura de quem amei Quanta fácil ficar sozinho Longe de você A distância me maltrata Eu não consigo te esquecer Saudade de um amor Que eu convivi só com você Amor Volta pra mim Eu vou te buscar Meu coração está cheio De amor pra te dar Nós vamos viver uma paixão Nós dois nos amamos Em um só coração Vilmar Ferreira Divulgações Opotência do Tocantins Sozinho a te procurar Mas não me encontrei Andando pelas ruas Andando pelas ruas Na procura de quem amei Nunca fácil ficar sozinho Longe de você Longe de você A distância me maltrata Eu não consigo te esquecer Saudade de um amor Que eu convivi só com você Sozinho pra te procurar Mas não me encontrei Andando pelas ruas Andando pelas ruas Na procura de quem amei Nunca fácil ficar sozinho Longe de você A distância me maltrata Eu não consigo te esquecer Saudade de um amor Que eu convivi só com você Amor Volta pra mim Que eu vou te buscar Meu coração está cheio De amor pra te dar Nós vamos viver uma paixão Nós dois nos amamos Em um só coração Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Cinco dos Teclados É seu mando especial A toda a galera da Vila Grotins Lá do Boteco do Negão Minha grande amiga Ivonete Alô Negão Tamo junto Muito obrigado pelo patrocínio Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Foi amor à primeira vista Quando eu te encontrei E não rolou nenhum beijo Mas eu me apaixonei Ainda me lembro de nós dois E eu aqui sozinho O nosso amor só cresci Parecia não ter fim Quero te amar Quero te tocar Acordar do teu lado E nunca mais descolar Eu quero te dizer Eu quero te dizer O quanto eu te amo Quero estar contigo E viver esse sonho E viver esse sonho Oh minha linda Cadê você? Oh minha linda Eu vim aqui pra te dizer Eu vim aqui pra te dizer Onde está Volta comigo Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Foi amor à primeira vista Quando eu te ouvir Quando eu te encontrei E não rolou nenhum beijo Mas eu me apaixonei Ainda me lembro de nós dois E eu aqui sozinho O nosso amor só cresci Parecia não ter fim Quero te amar Quero te tocar Acordar do teu lado E nunca mais descolar Eu quero te dizer O quanto eu te amo Quero estar contigo E viver esse sonho Oh minha linda Cadê você? Oh minha linda Eu vim aqui pra te dizer Oh minha linda Sem você não vivo Será onde está? Volta comigo Oh minha linda Cadê você? Oh minha linda Eu vim aqui pra te dizer Oh minha linda Sem você não vivo Será onde está? Volta comigo Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Cinco dos teclados E a gente agradece É a participação do meu grande amigo Valdo Meis Daviol Arruma o quarto direitinho Coloca espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Cinco dos teclados Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não me impedir Daqui meia hora estarei de seu lado Tô levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Tô maluco pra te ver Tô tentando te esquecer Me espere no portão Arruma o quarto direitinho Coloca espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Campanhe pra quebrar o clima E o batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Cinco dos teclados Arruma o quarto direitinho Coloca espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima E o batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Simbora meus amigos de gangas Vamos junto É nós meus parceiros Para bailar a bamba Para bailar a bamba Se eu necessito E na boca de gracia Uma boca de graça Por misericórdia Ai vai arriba Ai vai arriba Ai vai arriba Minha vida Por ti serei Por ti serei Por ti serei Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão Sou capitão Sou capitão E na boca de graça Por misericórdia Por misericórdia Depois me serei, eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro, sou capitão Sou capitão, sou capitão Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ê, forrozãozico dos teclados Ao vivo Bamba, balançando assim, moçada Rochão, menino Abordar navio mercante Invadir, filha, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada do rei Toque o meu coração Façam a revolução Toque o meu coração Façam a revolução Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Cinco dos teclados Aquele abraço especial A toda a galera de grupi Especialmente ao nosso grande amigo Manuel Careca Tamo junto meu parceiro Você foi embora e me deixou E disse que não quer mais me ver Volta pra mim, meu amor Não consigo viver sem você Você foi embora e me ligou E disse que não quer mais voltar Agora é que eu vou pro bar Beber dia, noite, noite, dia sem parar Agora é que eu vou beber Beber dia, noite, só pensando em você E eu convido meu grande amigo França, show pra cantar com a gente Chega pra cá, meu parceiro Deixa comigo, meu parceiro Zit e Ciclá Tamo junto Você foi embora e me deixou E disse que não quer mais me ver Volta pra mim, meu amor Não consigo viver sem você Você foi embora e me ligou E disse que não vai mais voltar Agora é que eu vou pro bar Beber dia, noite, noite, dia sem parar Agora é que eu vou beber Beber dia, noite, só pensando em você Um abraço especial ao imperador Kelvin Em Cangas Você foi embora e me deixou E disse que não quer mais me ver Volta pra mim, meu amor Não consigo viver sem você Você foi embora e me ligou E disse que não quer mais voltar Agora é que eu vou pro bar Beber dia, noite, noite, dia sem parar Agora é que eu vou beber Beber dia, noite, só pensando em você Alô parceirinha dos teclados Essa vai pra você, meu garoto Zico dos teclados A mulher do Benjamin é bonita pra danar Ela gosta de beber e também de namorar A mulher do Benjamin é bonita pra danar Ela gosta de beber e também de namorar É namoro novo, é namoro novo Namora um pouco logo, ela quer de novo É namoro novo, é namoro novo Namora um pouco logo, ela quer de novo Saiu pra rua para dar o que falar Caçando pinga e também o que fumar Agora mesmo vi a coisa piorar Vai pegando o Benjamin e vai botando pra ganhar Cinco dos teclados É namoro novo, é namoro novo Namora um pouco logo, ela quer de novo É namoro novo, é namoro novo Namora um pouco logo, ela quer de novo De tardezinha vai pra casa pra jantar Depois o quilo tá doidinha pra brigar Agora mesmo vi a coisa piorar Vai pegando o Benjamin e vai botando pra amar É namoro novo, é namoro novo Namora um pouco logo, ela quer de novo É namoro novo, é namoro novo Namora um pouco logo, ela quer de novo É namoro novo, é namoro novo Namora um pouco logo, ela quer de novo É namoro novo, é namoro novo Alô, meus amigos de Porto Nacional Quero mandar um abraço especial ao meu grande amigo Adésio Alô, Saulo Cabeleireiro É nóis, meus parceiros, tamo junto Me dá um beijo, morena, me dá um beijo Pra esse homem pra frente namorador Por sua casa tô morrendo de desejo Morena, me dá um beijo, tô morrendo de amor Por sua casa tô morrendo de desejo Morena, me dá um beijo, tô morrendo de amor Eu não aguento por você tanto desejo Eu não aguento sofrer tanta solidão Me dá um beijo, morena, me dá um beijo Venha matar meu desejo, tô morrendo de paixão Me dá um beijo, morena, me dá um beijo Venha matar meu desejo, tô morrendo de paixão Me dá um beijo, morena, me dá um beijo Pra esse homem pra frente namorador Esse desejo que eu sinto por você Não consigo esconder, é o desejo do amor Esse desejo que eu sinto por você Não consigo esconder, é o desejo do amor Me dá um beijo, morena, me dá um beijo Morena, linda, do corpinho bronzeado Você só fica provocando meu desejo Vai acabar me matando com esse shortinho apertado Você só vive provocando meu desejo Vai acabar me matando com esse shortinho apertado Vem, vem, vem... E essa é o número especial para o meu amigo Cláudio Nú, da Cláudio Nú, dia topo estou aqui, Zalô Cláudio Nú, essa vai para você, mas não dá especial. É meu lugar, o cara está cantando Anunciando que o dia já vem Dança, moçada, o baile está terminando Estou chorando, pois perdi meu bem Passei a noite e não falei com ela A minha situação é das piores Não vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Não vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Estou cantando é da boca pra fora Que faço agora sem o bem querer Estou tão triste, pois chegou a hora De ir embora antes do amanhecer Passei a noite e não falei com ela A minha situação é das piores Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer porque perdi minha pequena Sem ter dó Sem ter dó E essa eu vou mandar especial Ao meu patrocinador O que eu amo está tão distante Não veja nem mas pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei se está sozinha Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas banham meu rosto A mágoa, tristeza e paixão Que está morando agora dentro do meu coração Não sei se está sozinha ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo vivendo longe do meu bem Quisera que ela soubesse a mágoa, tristeza e paixão Que está morando agora dentro do meu coração Não sei se está sozinha ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo vivendo longe do meu bem Longe do meu bem vivendo longe do meu bem Longe do meu bem vivendo longe do meu bem Cinco dos teclados no local Seu parceiro Ronaldo consegue uma paixão raro E essa eu vou mandar especial pra meu amigo Osvaldo E a sua esposa dona Vilma aqui de Silva Nobres Vamos embora Amanhã vou estar longe daqui Outras garotas irá conhecer O novo sol vai brilhar pra mim Eu nem me lembro mais de você Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não há preciso nem me escrever E os nossos telefones é 992-007-311 ou 984-4828-61 Hoje a noite eu partirei Me temendo nunca mais te ver Desde quando eu te conheci A minha vida é um eterno sofrer Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não há preciso nem me escrever Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não há preciso nem me escrever Alô, Willian Caminhoneiro, abraço especial, meu parceiro Willian aqui de Silva e Novos Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Tudo que eu tenho na minha vida, amor, é você Mas tá tão diferente, já que conheci, eu não consigo entender Fale pra mim a verdade, o que aconteceu Eu sei que foi alguém que não fluiu E fez tua cabeça algum mal cometer Sem você, eu não vou aceitar despedida Eu não tenho mais chances na vida Sem você, eu não tenho mais chances no amor Sem você, minha vida acabou Porque eu vou correr de tanta depressão E a gente agradece o patrocínio especial, meu amigo Janaio Escador, daquele Silvano Tudo que eu tenho na minha vida, amor, é você Mas tá tão diferente, já que conheci, eu não consigo entender Fale pra mim a verdade, o que aconteceu Eu sei que foi alguém que não fluiu E fez tua cabeça algum mal cometer Sem você, eu não vou aceitar despedida Eu não tenho mais chances na vida A eterna dona do meu coração Sem você, eu não tenho mais chances no amor Sem você, minha vida acabou Porque eu vou correr de tanta depressão Sem você, eu não vou aceitar despedida Eu não vou aceitar despedida Eu não tenho mais chances na vida A eterna dona do meu coração Sem você, eu não tenho mais chances no amor Sem você, minha vida acabou Porque eu vou correr de tanta depressão Rio Mar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Zico dos Tecados no local Seu parceiro Ronaldo o seguiu um apaixonado Vamo simbora 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 As men não gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bairro porro que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado coladinho Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora As men não gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bairro porro que vou tocar Vamo simbora Eu gosto de ficar agarradinho Colado coladinho Vamo simbora Vamo simbora Vamo simbora Mas pra tirar tem que ficar bem de pertinho Não importa de manhã ou a tarde ou no escurinho Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta tragar isso a vaqueria Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma foto em mim As men não gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bairro porro que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado coladinho Vamo simbora Vamo simbora As men não gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bairro porro que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado coladinho Vamo simbora Vamo simbora Mas pra tirar tem que ficar bem de pertinho Não importa de manhã ou a tarde ou no escurinho Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta tragar isso a vaqueria Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta tragar isso a vaqueria Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Tinha uma foto em mim E essa eu vou mandar especial Alô maninha, essa vai pra você mulher Zico dos teclados no vocal Seu parceiro Ronaldo, o ceguinho apaixonado A tristeza fez morada no meu peito A saudade ocupou o seu lugar Desde quando você foi embora A minha vida agora é somente pensar Não tenho quem cuidar das minhas roupas Não tem ninguém pra fazer minha comida Se bem que tudo isso eu dava um jeito Mas pra alegrar meu peito é só você Amor da minha vida E os nossos telefones é Estou mesmo sofrendo nesse mundo Estou sempre sozinho aqui sofrendo Sozinho abandonado Estou mesmo sofrendo no meu peito é só você Estou mesmo sofrendo no meu peito é só você Ciclo dos teclados no vocal Seu parceiro Ronaldo, o ceguinho apaixonado Estou mesmo sofrendo no meu peito é só você Estou sozinho aqui Estou mesmo sofrendo no meu peito é só você Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade Você está em mim Me beija em cada rosto O sol do meu olhar A luz do meu pensar Tá me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito De amor 992007311 Ou 984482861 Você está em mim Me beija em cada rosto O sol do meu olhar A luz do meu pensar Tá me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito De amor Música 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 Música